Participação do Fabrício Lousada de Nova York, ele diz o seguinte Eu tenho visto de turista e estou num período de permanência Queria saber se o meu patrão resolver me dar o contrato de trabalho Eu posso mudar o meu visto aqui mesmo e tentar me legalizar Ou eu tenho que ir para o Brasil Eu gostaria de ficar aqui, mas gostaria também de adquirir o meu green car Bom Fabrício, quem vai responder para você é o Dr. Moisés Absam Confere aí Fabrício, para ser o patrão dar o green car para você É um processo que demora 3, 4 ou 5 anos É uma coisa que demora um tempo O seu visto de turista é só válido máximo 6 meses no início E você pode prolongar para 6 meses mais, é um ano E no fim do ano você tem que voltar para o Brasil de qualquer jeito E você não pode entrar e sair todo o tempo Porque aí eles vão criar que você está trabalhando aqui Então nesse caso, tem dois caminhos O primeiro caminho, seu patrão dá a entrada no processo e você volta para o Brasil Você tem que estudar 12 horas por semana No fim de 9 meses você tem direito de aplicar para uma permissão de trabalho E aí você vai poder trabalhar 20 horas por semana até que se termine a escola Mas a escola, quando você tem visto de estudante, pode ficar estudando 8 anos Durante esse tempo, o contrato de trabalho está correndo paralelo E no final, quando está tudo aprovado, você recebe seu green car dentro do país Então esses são os dois caminhos que você pode tomar agora Boa sorte E aí E aí Obrigado.